E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para você sobre a próxima geração da Chevrolet S10 que irá ser unificada com a Chevrolet Colorado. Para quem não sabe, a E-Colorada é uma picape que é vendida basicamente na mesma categoria da Toyota Tacoma e da Ford Ranger lá nos Estados Unidos, inclusive essas são as principais concorrentes dela lá na terra do Tio Sam. E hoje eu vou falar um pouco sobre como vai ser a nova geração da Tacoma, que também vai ser a mesma geração da S10, elas serão unificadas e vão ser globais. E também vou mostrar um pouco para vocês sobre a Tacoma, que é uma caminhonete fantástica que tem por lá e infelizmente nós não temos aqui no Brasil. Todos nós sabemos que o futuro dos hatches e a maioria dos sedãs é incerto no mundo todo, já que o segmento da vez é o dos SUVs e muitos vêm sendo substituídos por pequenos crossovers e aos poucos vários segmentos deixarão de existir. Em contrapartida, outra categoria que vem crescendo bastante é a das caminhonetes, numa escala menor, é claro. Porém, já é o segundo segmento com o maior número crescente mundial. No Brasil, tanto as compactas quanto as intermediárias entregam um volume bastante grande de emplacamentos, que a cada ano aumenta consideravelmente, mesmo com os preços extremamente altos em comparação com alguns anos atrás. Recentemente, a Chevrolet anunciou um investimento de 10 bilhões para o Brasil. Com isso, teremos a produção de novos crossovers e SUVs, mas também receberemos a substituta da Montana e a nova geração da S10, que será global. Atualmente, a picape média é a segunda mais vendida de sua categoria, perdendo apenas para a Toyota Hilux no acumulado do ano em 2020. A atual segunda geração da S10 está presente desde 2012 e ganhou duas reestilizações, uma em 2016 e a outra no ano passado. Por sinal, a nossa S10 é nada mais, nada menos que a geração passada da Colorado lá nos Estados Unidos. A picape da Chevrolet era para seguir a mesma ordem da Colorado americana, mas infelizmente, o nosso mercado, ao invés de termos a atual geração, que chegou para os americanos em 2015, somente tivemos um facelift inspirado na Colorado. A nossa S10 já utiliza a mesma plataforma da Colorado, porém, a roupagem por fora é a mesma da vendida na Ásia, que assim como nós, possuem a geração ultrapassada da picape. A atual Colorado seguirá em produção até 2022 nos Estados Unidos, e eu tenho plena certeza que a S10 seria líder por aqui se fosse como um modelo americano. Boa notícia é que elas irão novamente se unificar em 2023, quando a nova geração da Colorado for apresentada, e como o modelo será finalmente global, a nossa S10 será idêntica a Colorado. Enquanto isso, a atual americana segue sendo uma ótima picape. Outra coisa legal é que você pode optar por cabine estendida, que vem com a caçamba alongada, ou cabine dupla, que além da caçamba regular, também pode vir com a caçamba alongada. Em dimensões, ela é pouca coisa maior que a nossa, na configuração cabine dupla com caçamba regular. São 5 metros e 40 centímetros de comprimento, 3 metros e 29 de entre-eixos, 1,88 de largura, 1,82 de altura, pesando 2.105 quilos e com capacidade para 1.100 litros na caçamba. Na frente, a Colorado entrega grade e para-choque com apliques pretos ou em black piano, e faróis com projetores e iluminação em LED. Nas laterais, a Chevrolet conta com uma silhueta limpa, o estribo é dividido e um tanto estranho, e as rodas vão até 17 polegadas e você pode optar por 7 opções diferentes de desenhos. Na traseira, como de costume, a Chevrolet é bastante discreta, mas mesmo assim imponente. A versão mais ousada da Colorado é a ZR2, que compete com a Ranger Raptor no apelo para o fora de estrada, que vai muito além do visual. No interior, a Colorado oferece um excelente acabamento, que coloca o da nossa S10 no chinelo. Os materiais utilizados são de boa qualidade e os revestimentos então nem se fala. Outro ponto positivo é o espaço interno bastante amplo. Os principais equipamentos da Colorado são carregamento de celulares por indução, volante multifuncional, tela TFT configurável, sistema de som da marca Bose, ar digital de apenas uma zona, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, entre outros. A multimídia é exatamente a mesma da S10, com o MyLink operando. Ela também oferta Wi-Fi a bordo, como os nossos Chevrolet por aqui. E ainda temos conexão com Apple CarPlay e Android Auto. Em motorização, nós conhecemos todos os blocos que equipam a caminhonete. Entre eles, temos o 2.5 aspirado a gasolina de até 200 cavalos e 26,4 kgfm de torque, associado sempre a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é ok e as médias de consumo boas para o porte da picape. Outra opção é o Belo 3.6 V6 aspirado também a gasolina. Bem mais forte, aqui nós temos 308 cv e 38 kgfm de torque, sempre associados a uma transmissão automática de 8 marchas. O desempenho é realmente muito bom e o consumo ok. Por último, mas não menos importante, todos conhecemos o 2.8 turbodiesel. Na Colorado, são até 181 cv e 51 kgfm de torque, também sempre acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é razoável, mas as médias de consumo excelentes. Claro que se tratando de uma picape, o fora de estrada está garantido. Na Colorado mais completa, como a versão ZR2, temos seletor eletrônico de tração, controle de descidas, reduzida, bloqueio do diferencial, e a americana ainda pode trafegar em alagamentos de até 70 cm. A versão esportiva adiciona ainda pneus de uso off-road, um chassi mais rígido em relação às demais e suspensão esportiva, além de 12 cm extras na altura, sendo eles 4 da suspensão e 8 dos pneus. Segurança é algo que o Chevrolet vem se destacando bastante ultimamente. Além de 7 airbags, nós temos controles de tração e estabilidade, alerta de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão, detector de pedestres, animais e ciclistas, assistente de correção de faixa, alerta de tráfego cruzado e piloto automático adaptativo. Enquanto a nova geração da Colorado não chega, nós ficamos mesmo é na vontade de ter uma picape tão bonita, e que pelo menos, ao meu ver, desbancaria a Hilux por aqui. A nova geração é prometida para 2023, com certeza será uma divisora de águas, e tem gigantescas chances de dar bastante trabalho para a rival da Toyota, que reina em nosso país. Agora falando um pouco de preços, a Chevrolet Colorado nos Estados Unidos parte dos 25 mil dólares, e pode chegar a custar 45 mil 540 dólares na versão mais cara ZR2, com motorização a diesel. Mas e aí galera, o que vocês acharam da Tacoma? Estão ansiosos para a próxima geração dela e da S10? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!